Na madrugada de Itápolis, o ginete é campeão Adriano da Silva Moraes, vai embora Adriano Cavaleiro de Matão Bola garoto, aperta o touro, deixa a roda ao touro Ele é campeão no barretão, pode descer do boi O rodeio está na moda, é a festa do momento Animal mostra bravura e o peão mostra talento O rodeio brasileiro está em toda nação É orgulho de barretos, desço da festa do peão